Música Fala moçada, estamos começando hoje dia 16 de dezembro de 2013 O novo disco do Rosa de Saron Estou aqui com o Guilherme, a gente vai começar a captar as guias Ele está aqui ouvindo as composições que ele já fez Daqui a pouco o pessoal manda o resto das músicas pra gente A gente está aqui com os brinquedinhos aqui, que a gente vai usar Para as guias Valeu, valeu, não valeu A gente refaz Olha a concentração do cara Música Nós fizemos a primeira música hoje Começamos o trabalho, o disco novo, o número 12 Efeitos, guitarras A gente continua Segundo dia da captação das guias, hoje é dia Dois Se ontem foi 16, hoje é 17 Dois dias Então, a ideia é fazer uma música por dia Dia dois Isso aí, lançamento do disco dia quatro Já vamos lá Tadinho, você falou que ele é feio, amor Olha, a volta já valorizou, claro, mas olha aí Olha, o resto Sol menor Sol menor, Si Deu um A cadência do Sol Pam, pam Não, 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 peraí Acaba com Hoje é o terceiro dia de gravação Não tem muita coisa para mostrar Porque hoje É porque eu estou jogando mega-tools A gente está fazendo guias Enquanto isso, a gente está tomando Café Precioso Eu aprendi a chegar meia hora antes agora no negócio Muito bem Sabe como é que é? Nós estamos no Brasil Sabe como é que é? E você Tocar Evitar as cordas Dá muito trabalho Então o Capitão Nascimento Ensinou aqui Então eu penduro aqui Para abafar as cordas E acabou o trabalho Aí, olha Vou botar as cordas de baixo Aqui não soa Não contente com um paninho Olha que beleza Não tem a cara tapando Mano, vocês não tem noção Vocês vão fazer a segunda música do dia aqui O Guilherme fez uma música mega-top Vamos conferir? Só que não Então vamos embora, né? Espera aí, vamos ver Escuta o Capitão Nó Viu? Vou pôr na música Boa Vamos embora Boa, into tomorrow Hoje é o quarto dia de gravação E tá Bem produtiva as sessões aqui Tudo que o Guilherme tá fazendo Da parte dele de guitarra Já tá valendo Já tá ficando A gente vai fazer reamp Mais pra frente Depois eu vou mostrar Como vai ser esse processo Da reamplificação das guitarras Depois vem o Duzinho Colocar na parte dele E tá tudo certo Chega Chegando aqui mais um final de gravação Quarto dia de gravação E é isso aí Bora Valeu Quarta música Quarto dia Alguma coisa da manhã Quinto dia Valeu Isso aí Tchau Pamela Tchau Júnior Dia 10 de fevereiro Sexto dia de gravação Retomando as guias aqui É isso aí Terminamos de gravar o piano da música Agora nós vamos gravar o violão Participação especial do Nicolas hoje Aqui no estúdio com a gente Fala aí O que você achou dessa música? Eu achei no Mercado Livre Por 50 centavos Comprou em 12 vezes Tem um acorde no piano aqui Sacou? Gosto Tem um acorde aqui no piano Depois a gente volta aqui Eu vou marcar Confirindo a gravação de hoje Hoje vai dar tempo de fazer outra música Só vamos gravar a guia dela Pra fazer as coisas amanhã Essa aqui ó Finalizamos hoje com uma música completa E a guia da próxima Amanhã é só chegar Cinco músicas prontas Hoje é dia Já é dia 10 Amanhã a gente continua Falou pra vocês Sétimo dia de gravação Nós estamos indo pra Sétima música Sétima E o Guilherme trouxe hoje aqui um É bom Lembra da sua prima Exatamente Nós vamos tomar 35 litros de água E Coca-Cola hoje Durante a gravação Graças ao Bradson's Beat Muito bem Vamos gravar? Bora Confirindo a gravinha de hoje O Julerão tá aqui pra ajudar a gente Nas construções da música Mentira Tá sim Ele vai levar as guias pra casa hoje Pra trabalhar nos baixos Tá bem tranquila Tem uma música aqui que tá Ó Tem um riffzinho de baixo Bacana pra você botar ali Enquanto isso confere um pouquinho Vai trabalhar numa música do Duzinho É a segunda música do Duzinho que a gente vai fazer Que a gente vai trabalhar hoje E vamos começar pelas guias dela Gravação acabando Esse aqui é o repertório do disco Essas aqui são as músicas escolhidas por enquanto Foi uma música do Duzinho hoje Aí do nada saiu outra Então pronto Outra que tava no lugar vai pular fora E hoje é dia 17 de janeiro, fevereiro A gente tem sessão agora Junho e julho Agosto e setembro Júpiter Júpiter O destino não é de ninguém Décimo primeiro dia de gravação Hoje a gente vai fazer a música número Sei lá Deve ser a décima já Décima É isso aí Eu fiquei acordado até as seis horas da manhã E acordei às oito e meia pra vir pra cá Então tô balando Tá, todo mundo bem hoje Bom, estamos construindo o efeito do medo Temerário E aí vou mostrar em gráficos pra vocês Vamos lá, dá play Aí você pega a setinha Mostra pra cá, vira aí Aí vai lá um pouquinho Depois você escuta no fone Você se sente medo Não era o outro propósito Mas foi legal Muito bem Interessante que ele apareça no agudo, saca? Somos agudos Agora o Guilherme ficou dormindo Porque ele passou a madrugada inteira Compondo essa música que a gente gravou Hoje ele não dormiu Então ele tá capotado Vamos acordar aí Não dormi não Vamos, vamos comer Esse café é assim aí, bicho Mr. Giló Fala aí, Giló Ó, ele vai fotografar a guitarra aqui, ó Então foi um fotografar a guitarra Tá aí, esse é o nome do disco Não é não Essas aqui são dez músicas São dez d'Artagnans Muito bem O nome das músicas estão aqui, ó Bacana Vamos começar agora com as guias dela E de repente vai fazer um violão valendo Bora? Hum, bonjour Chama pela Guilherme Bacana E se não tem o som Que pode Ui Bordão Não é junto Guarda, esse aqui? Só dois, três Só dois, três Só dois, três Bordão depois Bordão depois Do começo Não, do fim Pós-almoço Café Guilherme acabou de matar o açucareiro Cadê a colherzinha, cara? Cadê a colher? Cadê a colher? Cadê a colher? Cadê a colher? Quando tiver 60 Terminou a sessão de hoje É o décimo terceiro dia de gravação E amanhã a gente pega mais uma Logo cedo pra terminar Já cansou? Estamos indo para a última música do disco Finalmente Não vai ser a última faixa Amanhã O Lerão tem o estúdio A gente começa a gravar os baixos E a próxima etapa É essa Um, dois E aí É show Todas as músicas estão Devidamente prontas Todas as minhas guitarras Todos os violões Todos os pianos E todas as cordas E agora vamos gravar o resto Nosso ambiente com todas as músicas Prontas Com a ficha técnica pronta A capa já tem Destino certo Já tem sua arte bolada Então A gente vai começar hoje A colocar efeitos em algumas músicas Hoje é a última gravação antes do carnaval Depois tem uma folga de uns cinco dias Próxima sessão Gravação de baixos Que era pra ser hoje Mas a gente deu uma folga pro Lerão E hoje é o décimo sexto dia De estúdio Décimo sexto Então vamos lá Vamos embora Última música do disco pronta Definitivamente Eu vou dizer uma lágrima Vai ser difícil cantar essa música Vou ser sincero Mas acabou Tá linda aqui já Só falta por a voz Você pode usar como toca de seu dar Isso aí passaram Décimo sétimo dia de gravação Hoje finalmente gravando os baixos Eu tô aqui com o Lerão e o Guilherme Eu acho que o Ricardo Gravou todos os vídeos no mesmo dia E tá só editando assim Pano por dia Acho que é tudo fake Isso aí Isso Eu vou colocar uma barbinha Tiro Vou lá raspo de novo E hoje Provavelmente é um dos nossos últimos vídeos Porque o nosso prazo aqui Em estúdio apertou Então a gente vai ter que Agilizar a coisa Então a gente vai Postando mais alguma coisa aí Durante a gravação Se a gente caprichasse mais Podia fazer o vídeo Agora escuta essa música Não é uma letra Mas Não é se tem um só Não ou não Não é sobre como se compõe Não é um aviso Ou é um aviso O grande vez Obrigado Não é um aviso Ou é um aviso Ou é um aviso Boa!